2-2-0 Um leipo mais astral, estilo surreal Focado no estilo astral, design natural Como quer ser da gay, não sabe, mira com a vandal These traps calma o mais fatal, dando um dano real O faro tá goçado, mato igual canibal Pode pegar teu brinstone Caralho bro, tá jogando igual cone, pica teu ouro Guia atrás da chave, portando velão Viper passa fome Tiro longa o caço usando mata pão, nem sinto rabor Esse merda de agente nem sei porque botei no som No ult bomb tá ok Ninguém ouve tu gritar Três moco e push tem Até bancada pra dançar Pode lançar até pop e band Só duvido me acertar Se não me viu passar de bem Passa dó pra terminar Passa ó Passa ó Passa ó Passa ó